Pode me escutar Sejam bem-vindos Desculpa se me enganar Só o que me enganar Só o que me enganar É pra viver, é pra nosso amor Tem repetir no meu último ar Só já pedindo o que bastou E cada detalhe vai se mudar Pode me escutar, tem o meu amor Tem uma vez que me enganar Não sei o que me provou de certo por uma análise Perdão, Pedro, Pedro! Perdão, Pedro, Pedro! Estou aqui sem saber o que me fala A minha vida você está fora do radar Fonte de mim vai piorar Por isso eu digo Ele e você não viu Ele e você não viu Ele e você não viu O que você pede De quando você vai ter Ele e você não viu De quando você não viu Desce a naranja Desce a naranja Quero favorecer Você que está puxando o teu coração Que é o meu anjo O meu é o meu é o meu Fechando os olhos Fechando os olhos Você que é o meu é o meu Que é isso? Que é isso? Que é isso? Que é isso? Menti Menti Memei, bovidão E ela quer, 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 quer Que é isso? E ela quer, quer, quer Que é isso? Mentei Memei A gente vai embora, vem olhar pra trás Pra bandir nos peitos, jura que não volta mais E sem ter motivo, põe a culpa em mim E mais uma vez que eu deixo pra mim Uma coisa e outra volta, um anjo na sua E se segue o passo, pra que a vida continua Me siga um mentiro pra mim Me siga um mentiro pra mim Me siga um mentiro, vem olhar pra trás Pra bandir nos peitos, jura que não volta mais E sem ter motivo, põe a culpa em mim E mais uma vez que eu deixo pra mim Uma coisa e outra volta, um anjo na sua E se segue o passo, pra que a vida continua Me siga um mentiro pra mim Me siga um mentiro pra mim A gente vai embora, com uma viagem O comentário adora, a gente vai continuar Me siga um mentiro pra mim Me siga um mentiro pra mim Me siga um mentiro pra mim E show minha cama marcada Completamente obcecada Quando eu lembro dos lugares que você vem de ouvir De colheada Oh! Pra que a ligada do show Pra que a ligada do show Voltou pra casa cheia de esse nome de Oh! Pra que a ligada do show Que não já sentiu esse nome Oh! Voltou pra casa cheia de esse nome de Oh! Cheia de esse nome de Prazer Vem! 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 気 Maravilha, meu Deus! Puta, que pariu! Que isso te deu hoje, mulher! Meus pais, meus amigos E tudo o que eu deixar Eu vivi, eu amei Eu sorri, eu chorei Eu estive aqui! Obrigada, minha cara! Meus pais, meus pais Assim Meus pais, Amami Tantão Tantão Tem ciência Deus te chamasse O BBBR Punга Triumúnica Obrigado.